Para nós este é um grande momento do Brasil, é o momento em que 5 bilhões de pessoas estarão assistindo aos Jogos Olímpicos, mas na verdade estarão vendo o Brasil e deverão ver o Brasil em primeiro lugar por meio dos seus atletas, ou seja, cada medalha que nós ganharmos, que nós exibirmos, nós vamos revelar a pujança do esporte no Brasil, mas também quero registrar a simbologia deste momento em que se dão as Olimpíadas no Rio de Janeiro, é o momento de confraternização universal, o esporte é um meio de integrar as pessoas e de fazê-las amigas, de fazê-las fraternas, que é o que também estamos fazendo no Brasil, quer dizer, quando os senhores e as senhoras, vocês todos, puderem ostentar as medalhas, nós estaremos revelando o Brasil ao mundo e revelando um Brasil onde a democracia é estável, onde as coisas estão caminhando muito bem, onde as instituições funcionam, portanto os senhores serão, por assim dizer, durante as Olimpíadas, os embaixadores do nosso país, será pela embaixada que os os senhores fizerem, que nós vamos divulgar o Brasil.